Olá pessoal bem-vindo e bem-vinda ao canal a mu investe uma aos 10 mil com pouco dinheiro episódio 62 e lá se vão 62 episódios 62 semanas consecutivas investindo né toda semana seja na alta seja na baixa seja com crise seja sem crise aí entra é presidente é presidente né então se a gente está aí a 62 semanas seguidas a nossa meta e toda semana investindo aí um pouquinho mas nós estamos mostrando que mesmo que com pouco dinheiro dá para chegar nos objetivos vamos saber quais foram os aportes da semana e como que a carteira está se comportando e E aí atualmente a gente está com três contas distintas a gente tem uma conta no investe que a gente investe aqui no Brasil por meio da não investe a gente tem uma conta na evne que é por meio da gente está investindo no exterior por ela e tem uma conta na BitBank é por meio dessa conta na BitBank e eu estou comprando criptomoedas Então o que que acontece na corretora de criptomoedas na corretora de ativos do exterior ela sempre ficam zeradas que eu compro o total do valor do que eu preciso comprar e na conta da no investe sempre sobra um valorzinho ou outro né de alguns rendimentos que a gente recebe e e na hora de comprar também sobre alguns valores com sempre tem algum saldo lá e comumente eu volto alguns dias para a gente ver como é que a carteira né para vocês saberem na prática todo o histórico da carteira então no dia 15 de fevereiro a gente fez uma compra pequena 6,63 eu mostrei isso no vídeo anterior foi liquidado no dia 17 de fevereiro depois dessa compra tinha sobrado na conta da da corretora 13 e 39 é no dia 23 de fevereiro a gente recebeu essa cota do game 11 né um dividendo dele lá porque a gente recebeu essa cota de prêmio 10 centavos 1379 e aí no dia 17 de fevereiro e foi liquidado no dia 23 de fevereiro a gente fez mais uma compra de 13 reais 68 isso aqui também apareceu no vídeo passado então 11 centavos foi que restou na conta da corretora e a compra dessa vez a semana novamente foi uma compra lá no exterior então prova assim entre ações ritz aqui já foram todas as compras que eu precisava fazer então a gente começou comprando ações a 3m depois compramos esse etf de dividendos aqui compramos ações da verizon e depois agora a gente comprou dois ritz que foi o o e só né e agora a gente comprou do nnn a cada semana com oscilação do dólar o dinheiro que a gente transfere às vezes ele oscila na primeira compra que a gente mandou o dólar conseguiu os 200 reais que eu mandei se transformaram em 38 dólares e 11 centavos e outra compra de um pouco mais 38 e 35 e outra 38 04 na da semana na última compra 37 75 e agora novamente 38 e 11 e aí como lá a gente consegue comprar frações de ativos por isso que eu consigo sempre deixar a conta zerada então aqui ó essa ação da 3m ela tava em 127 dólares então eu comprei 0,29911 esse etf que eu consegui comprar 1,46 etf né essa verizon comprei 0,92 então se a gente não compra uma ação inteira o único agora que eu tenho uma ação inteira que é uma ação e meia é esse da doeste do etf os demais eu não tenho nenhuma ação inteira mas eles correspondem a mais ou menos 200 reais vai dar 190 e poucos reais por causa das taxas bom então pessoal antes a gente continuar vendo mais a respeito da carteira do canal eu trouxe aqui algumas formas de apoio gratuito ao nosso trabalho você gosta do que a gente faz e quisermos apoiar considere deixar o like comentar compartilhar se inscrever e ativar o sino tudo isso são ações gratuitas mas que ajuda muito nosso trabalho comenta para nós aí se você conhece alguma dessas ações as quais eu investir você já tá investindo no exterior você investe em diversos ativos ou só em fundos imobiliários sua ações só renda fixa comenta aí para nós o comentário é muito importante nós temos dois canais secundários agora o canal Amu dicas e essa semana inclusive é quando esse vídeo for ao ar já vai ter estreado o primeiro vídeo de fim infra o que eu gravo os vídeos tô conseguindo gravar com uma semana de antecedência então a gente tem um canal novo de fim infra que só vai ser divulgado fim infras lá eu peço ajuda de vocês para chegar nesses dois canais aí para a gente tentar chegar mil inscritos considere no canal Amu dicas nesse canal no fim que se inscrever né para gente chegar a mil inscritos além do mais os nossos quatro canais estão presentes em outras plataformas você também quiser ir lá nessas plataformas e seguir se inscrever ajuda demais muito obrigado a todos vocês que colaboram em continuação a gente vê o seguinte uai amor você falou que lá atrás tinha 11 centavos na corretora mas agora você tá mostrando 67 que que foi que houve amor recentemente eu mostrei para vocês eu fiz a venda dos meus direitos de subscrição do vejia como eu não pretendia comprar vejia por agora eu eu ganhei direitos aí do vejia 11 na verdade como ele deixou negociar os direitos é vejia 12 e nessa semana também eu ganhei alguns direitos do mchf 12 então eu também negociei os direitos e que que acontece como eu não ia subscrever eu fiz a venda desses vejia um tempo atrás e eu também fiz a venda desses mchf então esse valor a mais aqui ó ele é de veio da venda dos meus direitos de subscrição que eu não vou subscrever então ao invés de 11 agora a gente tem 67 centavos lá na conta da corretora e para quem acompanha o canal aqui já sabe que a gente tá na segunda fase da carteira e em breve falta falta bem pouquinho a no máximo acho que até o final de março ou início de abril a gente já deve ir para fase três o que que é isso de fase amor na primeira fase a gente começou essa série aqui investindo 50 reais por semana até chegar a mil reais eu foram 20 aportes 50 reais nós chegamos lá em mil reais nessa outra fase agora agora a gente tentou dos mil reais até os 10 mil que é o que a gente tá quase chegando nos 10 mil e na próxima fase que vai começar em breve a gente vai sair dos 10 mil e tentar atingir lá os 50 mil investidos então assim isso aqui é uma saga pública mostrando na prática desde o início os nossos investimentos e tal né e tentando mostrar tentando deixar claro para vocês que mesmo que com pouco dinheiro a gente consegue chegar nas nossas metas então na fase um a gente já venceu na fase 2 quando eu estipulei essa fase o meu objetivo era ter 55 por cento do valor investido em fundos imobiliários então 5.500 dos 10.000 25 por cento em ações 2.500 5 por cento em ações americanas que a 500 reais 5 por cento em ritz que é 500 reais então todas essas fases aqui já foram cumpridas só que eu vou até mostrar mais a frente vocês vão ver que teve uma pequena queda em fundos imobiliários teve uma pequena queda em ações até mesmo nos estoques e ritz teve queda então sim teoricamente eu já até investir mais do que os 10 mil que precisava mas como tá tendo queda eu continuo investindo continuo investindo então só por causa disso que ainda não venceu a gente já tem uma parte também Bitcoin provavelmente com mais um aporte e tal a gente já chega na meta de Bitcoin então se a gente vai pensar de mais um aporte Bitcoin um e etéreo um em ouro e prata e provavelmente realmente com esses três aportes aqui a gente insere para chegar próximo dos 10 mil e lógico que talvez vai faltar mais um ou outro aporte para gente completar os 10 mil com ações fundos imobiliários coisas nesse sentido aí então assim por isso que eu acho que é mais uns uns três ou quatro aportes a gente chega na nossa meta aí tá eu não vou tecer maiores comentários nem ficar me excedendo muito aqui mas você acompanhar semanalmente semanalmente você vai ver o seguinte cada vez mais tem aumentado essas esses esses meus ativos com amarelinho amarelinho significa que teoricamente eu não vou aportar mais mas que agora tá abaixo da meta então assim ó vivo agora caiu bastante recentemente Qualicorp e Fleury caíram recentemente a a Sanepar caiu muito recentemente a própria bolsa B3 caiu muito recentemente então teve uma queda generalizada nas ações aí eu não estou preocupado com isso pelo contrário ao invés de eu achar ruim eu acho bom mas com essas quedas que vem acontecendo cada vez mais a gente precisa continuar aportando para chegar na nossa meta aí então aqui são as nossas posições atuais né baseado no último aporte aqui são tudo que a gente tem em ações e aqui a gente vê também a nossa posição em fundos imobiliários vários fundos imobiliários também recuaram recentemente também tá então caiu bastante SQR vindo pvbi lvbi lgcp o próprio hsml vários fundos fundos imobiliários aí carinho bastante mas de novo eu não me preocupo com isso ao invés de achar um ponto negativo nisso eu vejo como positivo e eu espero até que eles continuem caindo até um pouquinho mais porque em breve eu vou voltar a botar em fundos imobiliários e eu prefiro comprar barato do que comprar caro Oi e aqui a gente vê a nossa posição atual no exterior como eu disse é eu posso mandar comprar qualquer valor lá para corretora mas ele só converte a partir de 200 reais então por isso que eu tô fazendo remessas de 200 reais a nossa série é com 110 reais mas como eu recebi uma doação grande tem os dividendos tem também volta e meia coisas nesse sentido eu tô conseguindo aportar um pouquinho mais o que que acontece eu aportei mais ou menos 600 reais em ações americanas 184 mais ou menos em cada um 167m é 3m que tá caindo bastante e aí eu não tenho espaço para comprar três vídeos igual eu queria então só vai ser dois mesmo então isso aqui a gente já comprou o que precisava então ó de de um total de 500 reais em criptomoedas nós já temos 200 em Bitcoin aí então eu vou comprar mais 200 em etéreo né vai ficar 100 reais para trás aí a gente comprar a de outros ativos e tal tem mais outra de de Bitcoin aí a uma duas três compras teoricamente a gente fecha o que a gente precisa aí e aí vai ficar um restolho para trás por exemplo prato eu não vou conseguir comprar e aí a gente interesse 10 mil depois com outros ativos que precisarem aí bom então pessoal antes a gente continuar vendo mais a respeito da carteira como que ela tá se desenrolando eu trouxe aqui agora formas de apoio financeiro ao nosso trabalho considere caso você gosta do que a gente faça você achar que pode contribuir aqui considere fazer uma doação para o Pico nosso canal a mãe veste arroba gmail.com qualquer doação será muito bem-vinda recentemente a gente recebeu uma doação muito generosa sabe então se você quiser doar qualquer valor qualquer canto quantia ajuda muito nosso trabalho considere tornar-se membro dos nossos canais a Mufiagram investe em clube de membros lá a partir de 10 centavos por dia e ainda você tem vários benefícios tornando-se membro você tem acesso antecipado a vídeos por exemplo esse vídeo cliente fica disponível uma semana antes você tem acesso ao telegram fechado do canal e quando pede um vídeo você tem preferência no atendimento dos vídeos eu criei um e-book é introdução aos fundos imobiliários com esse e-book aqui você quiser comprar esse e-book ele é bem baratinho bem acessível mas tem muita informação importante aí tá se você quiser colaborar com o nosso trabalho considere comprar esse e-book mesmo que você já seja um bom investidor que já saiba bastante considere comprar para presentear um amigo um parente ou até mesmo para ajudar o canal o cupom de desconto inicial ele acabou mas eu vou abrir um novo cupom quando esse vídeo tiver aí na o ar é já vai ser em março então até o final de março eu vou dar 10 por cento de desconto com o cupom a muda é isso você quiser adquirir esse e-book você vai ajudar demais o nosso trabalho aí e para os membros vai ter um desconto bem maior só me chamar no privado que eu consigo um desconto para os membros aí e continuando agora aqui o que que eu tento mostrar que o que que eu tento fazer antecipadamente eu já sei o que que eu quero ter na minha próxima fase eu quando a gente vence essa fase 2 está quase chegando na fase 3 que arruma ou 50 mil agora aí eu vou ter percentuais maiores só que eu vou diminuir minha exposição a fiz vai cair de 55 para 40 por cento eu vou aumentar minha exposição em ações de 25 para 30 e no exterior que antes era cinco em casa vou aumentar para 10 por cento e 10 por cento estoques vou diminuir criptomoedas para quatro por cento metais preciosos vai ser dois por cento e vai entrar um ativo novo uma novidade que é renda fixa então renda fixa vai ter quatro por cento da carteira em renda fixa aí e aqui a gente vê as subdivisões tanto lá atrás quanto nesse eu já sei a subdivisões que eu quero ter o quanto que eu quero ter em papel logístico é e agro shopping renda urbana e assim por diante Oi e aqui a gente já tem essa nova composição a nossa posição atual mas frente a nova meta você olhar lá no nos slides anteriores Bradesco por exemplo lá tá excedendo o que a gente precisava mas para nova meta eu quero ter dois por cento de Bradesco eu tô chegando a um então não tem problema comprar Bradesco igual fui comprando é por exemplo o Taesa também tá com bastante tá excedendo lá então mas aqui tá tranquilo que eu quero ter cinco por cento e Taesa e eu só tenho um ponto trinta por cento enfim aqui está a nossa posição atual e todos os ativos que a gente pretende ter e aqui a gente vê também a posição que a gente tem em fundos imobiliários frente ao que a gente está investido aqui também acaba que fiagro coloquei dentro desse dessa meta de fundos imobiliários aqui também a nossa posição em fiagros e aqui a gente vê a nossa posição é nos ativos lá no exterior então provavelmente vou ter mais ações provavelmente eu vou ter mais ritz provavelmente eu vou ter ouro e prata de metais preciosos e aqui na parte de criptomoedas pode ser que eu tenho outras criptomoedas aqui nessa 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 parte aí né e depois a nossa última posição o que eu tenho falado semanalmente você vai ver que vai diminuir todas as suas exposições em FIIs fiagros e ações e vai aumentando nessas outras exposições lá do exterior então atualmente agora praticamente chegou em 55 por cento entre FIIs e fiagros e ações que era para ter 25 por cento está dando 32 por cento tá um pouquinho acima E aí os ritz tá com 4.16 por cento ações e ETFs aqui acabam que são os mesmos tá porque aquele ETF é uma ação americana lá que eu comprei também então se a gente somar os dois juntos já tá dando quase 6 por cento então os dois juntos aqui dá os 10 que eu precisava e criptomoedas tem dois por cento aí então tem espaço para cripto e bastante e outra informação é isso aqui que vocês tem que entender renda variável tem muita oscilação o tempo atrás a carteira chegou ficar negativa dois por cento aí ficou positiva negativa positiva negativa e de uma semana para outra ela saiu de positiva para negativo 0,70 por cento então aquilo que eu falei para vocês em termos de aporte eu já aportei mais de 10 mil reais essa carteira só que tem os prejuízos conta contabilizados então o valor hoje que a nossa carteira vale 9.300 falta 700 reais mais ou menos de aporte aí para gente chegar nos 10 mil só que isso aqui pode ser que daqui uma semana eu tenho 9.400 aí de valor de mercado entende então de uma semana para outra é isso aqui pode subir ou cair aqui tá os ativos que a gente tinha semana passada estavam com 687 de prejuízo e nessa agora tá com 800 de prejuízo então isso interfere no valor tanto que a gente valor final que a gente tem lá a com as pequenas movimentações que a gente fez gerou um lucro de 86 reais e os dividendos acumulados aí assaltaram 638 para 643 e com o passar do tempo esses dividendos ajudam a minimizar esses prejuízos prejuízos que a gente é o feriu aí atualmente é como se a gente tivesse tendo prejuízo 70 reais na carteira só vendesse tudo o que eu recebi né isso o máximo que eu já aprendi tudo que eu tenho e abatesse o essa diferença é como se meu prejuízo fosse de apenas 71 reais como eu não tô em visto com o objetivo de vender então isso aqui para mim é totalmente irrelevante e essa é a parte que mais me interessa na hora de investir eu invisto com esse objetivo com esse intuito aqui ó fazer renda passiva atualmente nessa carteira um pouquinho de dinheiro já tá trabalhando para mim ao invés de eu trabalhar pelo dinheiro então eu iniciei essa jornada publicamente aqui em agosto de 2021 e aí o meu primeiro fruto se deu lá em setembro começou a nossa aposentadoria de renda privada 72 centavos nosso primeiro dividendo em setembro a gente continua aportando e foi crescendo a 23 em dezembro já estávamos recebendo 10 reais de dividendos continuamos na luta aí ó sem desistir sem fraquejar começamos em janeiro de 2022 o ano passado recebendo 780 desde agosto mais ou menos chegamos no patamar de 50 reais ou 50 55 53 57 58 em janeiro nós tivemos uma grata grande surpresa tivemos um dividendo recorde janeiro 2023 82 reais em fevereiro caímos para o patamar de 58 e agora sem nem anunciar nenhum dividendo ainda de a de fundos imobiliários nós já temos provisionados 24 e 48 ou seja tem tudo para chegar um dividendo próximo desses 82 reais novamente a gente levar em conta que a gente está recebendo quase 60 reais a gente tem tudo para agora em março ter novamente o maior dividendo recorde para nossa carteira o maior dividendo recebido por esses 82 pode ser que em março a gente receba algo na faixa de 84 85 reais temos que aguardar para ver tá e já temos provisionados aqui ó 157 para abril temos um e 80 para julho sendo que boa parte disso aqui é de vivo e já temos um outro ativo que agora não tô lembrando qual que anunciou aqui para abril e outra forma aqui que eu gosto de analisar o que que acontece gente não existe jeito certo de investir tá você quiser investir para especular se você quiser investir para comprar um ativo e vender mais caro você quiser fazer esse momento não tem problema você gosta de fazer giro da carteira olhando as melhores oportunidades no momento trocando um ativo pelo outro não tem problema você quer investir só em renda fixa não tem problema você quer investir em ações de crescimento não tem problema agora tem um critério definido na sua cabeça e siga aquilo que você previu eu invisto com objetivo de acumular renda e eu tenho conseguido pelo menos a métrica que eu tenho apurado aqui é a cada trimestre melhorar ou as rendas que o que eu almejo receber então quando a gente começou cada uma dessas barras aí essas cores representam um trimestre tá a gente começou lá em 2021 no terceiro trimestre de 2021 recebemos 72 centavos no quarto trio já saltamos para 16 reais aí vamos para 2022 já conseguimos saltar aí para 41 reais nos três primeiros meses de 22 de 41 saltamos para 94 reais depois 152 e depois 169 amo mas o que você fez não deu certo porque agora em 2023 você só recebeu 165 fez foi cair sim abençoado lembra que eu falei que eu falei que é de três em três meses então falta que o mês de março quando esse dia que mais 50 60 70 reais vai ser novamente mais um mês de dividendo de trimestre recorde eu por enquanto a gente está conseguindo trimestre trimestre superar o trimestre anterior vai chegar a um determinado momento e isso a gente pode ser que a gente não consiga não pode chegar algum determinado momento e ele vai começando ficar mais de lado que ele tem pequenas quedas mas de tempo em tempo ele sobe fica de lado tem pequenas quedas de tempo em tempo ele sobe fica de lá tem pequenas quedas o movimento vai começar a ser mais esse sentido do que nesse de ficar sempre subindo tá e aqui já aparece os os valores provisionados para os trimestres posteriores eu já tenho que aquele 157 provisionado para os próximos trimestres e aqui para aquele outro o terceiro trimestre já tem mais um 80 provisionado aqui eu mostro na prática tudo que a gente recebeu nos últimos meses aí no em janeiro a gente recebeu aquele dividendo recorde de 82 53 no mês do mês de fevereiro nesse mês que a gente se encerrou nós recebemos 58 reais 04 aqui tá um por um que a gente recebeu a gente recebeu o nosso primeiro dividendo em dólar aqui ó o sdv pagou para gente um real e 34 mas lógico que que é convertido tá ele pagou alguns centavinhos de dólar foi 26 centavos de dólar aqui o que a gente recebeu e agora a gente já já tem mais um dividendo lá no exterior aqui já tá tudo que tá provisionado tá então que a gente vai receber no dia primeiro de janeiro de março nós vamos receber duas referentes ações de bebê Seguridade 368 mais seis centavos esse mesmo dia a gente também vai receber de Bradesco 44 centavos a partir de abril vai aumentar esse valor que a gente vai receber o que aqui era referente a 30 ações como a gente comprou mais 10 ações recentemente isso aqui vai aumentar um pouquinho mais que a gente vai começar a receber mensalmente depois a gente vai receber de Banco do Brasil BBAS 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 todos esses valores aqui 165 341 2 centavos 6 centavos a gente vai receber de Banco do Brasil recentemente depois do dia 8 a gente vai receber no meu dia do meu aniversário 8 de março meu presente aqui vai ser um valor extraordinário de Bradesco para o meu presente aí ó 13 reais 52 é isso porque é referente as ações que a gente tem né se fosse essa posição maior receber um montante ainda maior e cada vez mais eu vou receber valores maiores extraordinários aí e no dia 12 a receber mais um dividendo no exterior da ação 3M nós vamos receber um real e 63 você que já é convertido para reais né mas são alguns centavos de dólar que a gente vai receber bom então pessoal o que eu tinha para trazer a respeito dos aportes dessa semana da carteira socialmente essas informações considere aí ajudar a gente financeiramente nessas formas de apoio aqui não considere doar para o nosso pics considere tornar-se membro dos nossos canais e considere comprar o nosso e-book o valor é bem acessível e esse ajuda demais o nosso trabalho agradeço a todos vocês que têm comprado aí é graças a Deus tem sido um número até considerável que eu nem esperava que fosse vender essa quantidade que tá vendendo então muito obrigado a vocês que têm comprado o nosso e-book aí e nesse vídeo aqui considere deixar o like comentar compartilhar se inscrever no canal e ativar o sino são formas gratuitas de apoiar o nosso trabalho comenta para nós aí como é que tá a sua carteira você tá satisfeito você acha que você tá no caminho certo então o que eu tento mostrar nesse vídeo aqui com cunho educacional é mesmo com quedas do meu portfólio eu estou satisfeito eu acho que eu estou no caminho certo eu não estou investindo para ter um aumento de aumento de patrimônio para o meu patrimônio crescer para eu ter uma rentabilidade de 20 de 40 de 60 por cento sei para mim eu não dou a mínima eu estou preocupado em gerar uma uma carteira previdenciária minha aposentadoria então hoje consistentemente você vê que ela tá se mantendo e subindo vai se mantendo e subindo então eu estou super satisfeito com o desempenho da minha carteira e novamente eu acho que eu estou no caminho certo e você você tá tranquilo com a sua carteira você tem muita ativa aí que tá te preocupando é renda variável assim mesmo tá bom vai ter momentos de euforia que todo mundo acha que é o expert que sempre as ações sobem que os fundos imobiliários sobem e tem esse momento agora de 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 dúvida porque que meu ativo tá caindo meu Deus nunca vai se recuperar e tal então fique tranquilo que é por aí mesmo renda variável tem essas oscilações mesmo considere lá nos nossos canais secundários o canal mudica e canal Mufi infra a gente chegar a mil inscritos a mudica se falta bem pouquinho ajude a gente nessas nossas jornadas nessas nossas metas e vá também nos outros nas outras plataformas e siga os nossos quatro canais se inscreva ajude nessas outras plataformas eu agradeço de coração todos vocês colaboram com o nosso trabalho e nesse vídeo aqui o que eu tinha para trazer para trazer são somente essas informações novamente muito obrigado a todos vocês que apoiam nosso trabalho de forma financeira apoia nosso trabalho de forma gratuita obrigado a todos vocês eu vou ficando por aqui eu espero encontrar vocês os próximos vídeos fiquem todos com Deus tem um bom dia uma boa tarde uma boa noite e fui e 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma